É muito simples fazer o cadastro, se for chamado pra ser doador também é um procedimento simples, mano, que vai salvar uma vida, né? Eu sou cadastrada já há 10 anos e espero o dia de poder ajudar alguém, né? Acho que deve ser uma sensação maravilhosa. E a gente tá aqui com o seu Ronaldo, que é pai do Vinícius Teixeira Elias, de 11 aninhos de idade, que descobriu a leucemia em março deste ano. E seu Ronaldo, é uma luta muito grande, né? Como que fica o coração da família esperando, né, pra achar um doador 100% compatível? É uma sensação, assim, desesperadora, porque a gente não sabe, sabe que é muito difícil encontrar um doador. A gente sempre tá pedindo pras pessoas vir fazer, porque é um cadastro simples, né, como você disse. Mas muitas pessoas têm medo desse cadastro, de fazer esse... Até por conta da pandemia mesmo, né? Mas é um cadastro simples. Então a gente pede, né, encarecidamente que as pessoas possam vir ao Hemocentro, né, e fazer esse cadastro. Em vários lugares do estado, né, tem Hemocentro, podem fazer e nos ajudar, né, salvar a vida do meu filho. Não só deles, né, mas de outros. De outras pessoas também, o Vinícius tentou o tratamento, né, teve aí a cura, de uma certa forma, da leucemia, mas ela acabou voltando. Hoje, apenas o transplante pode salvar a vida do seu filho? Sim, somente o transplante hoje pode salvar a vida do meu filho. Então, a gente pede, né, sempre que vocês aí de casa, que têm essa idade entre 18 e 35 anos, venham fazer o cadastro. Para salvar o meu filho, salvar a vida de outras crianças, até adultos, né, e ajudar. O Hemocentro também precisa muito desses doadores de sangue, de plaqueta. Meu filho está internado hoje, ele precisou tomar plaqueta, sangue. Então, isso é muito importante, vai nos ajudar muito. Então, a gente pede encarecidamente, né, que vocês possam vir ao Hemocentro e fazer esse cadastro. Obrigada, senhor Ronaldo. E esse apelo de apenas um pai, né, Manu? São tantas famílias aí nessa busca por um doador. A gente vai, inclusive, higienizar aqui agora o nosso microfone para conversar com a diretora técnica da rede Emo, que vai dar detalhes para a gente de quem pode fazer essa doação, como participar. Bom dia para a senhora. A gente já falou aqui que é um procedimento simples, né, quem pode se cadastrar, como fazer? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos. Para fazer a doação é muito simples, basta ter entre 18 e 35 anos, estar em bom estado de saúde, não ter nenhuma doença neoplásica, hematológica ou do sistema imunológico. É um programa muito bem monitorado pelo Ministério da Saúde, onde existe uma plataforma de receptores e uma plataforma de doadores. Essa plataforma, né, há um cruzamento de dados e onde o critério para ter esse transplante é a compatibilidade. Então, é um programa muito bem monitorado, né, tendo como critério essa compatibilidade. Para doar é simplesmente um cadastro, nesse primeiro momento vai ser um possível doador. Ele vai coletar um tubinho de sangue, como é feito no simples exame, né, coletado em um laboratório. É só um tubinho e esses dados serão compartilhados nesse banco de dados, que chama Redome, que vai ter um cruzamento com o dado desse receptor, que chama Redeme. Tendo essa compatibilidade, o Ministério da Saúde entra em contato e os novos procedimentos vão acontecer. Mas é muito simples. É importante manter esse cadastro também atualizado, igual eu já fiz parte de cadastro há mais de 10 anos. Eu tenho que manter esses dados atualizados também? Sempre. Porque se houver essa compatibilidade, a gente não localizar esse doador, né, vai perder essa doação. Então, sempre entrar no site do Redome e fazer a sua atualização de cadastro. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Mas, Manu, fica o pedido, fica o apelo aqui, porque são muitas pessoas hoje precisando da doação. De você que está em casa assistindo a gente, né, quem sabe pode ser um doador. Como a gente falou o tempo todo aqui, é um procedimento simples para fazer o cadastro, bem rapidinho. Se for chamado também, você tem que pensar que está salvando uma vida, Manu. Pensa, que prazer em fazer isso, em poder fazer o bem para quem precisa ir, né. E se Deus quiser a gente ter uma torcida aqui, o Vinícius vai conseguir um doador também, né. Seu Ronaldo está na expectativa aqui e a gente vai dar essa notícia boa aqui também, Manu. Obrigado. Obrigado.